Fátima Me fala por que você quer fazer esse filme. Para mim, a chave está nas mensagens da Virgem aos pastorinhos e as consequências disso, se essas não forem postas em prática. Durante a Guerra Fria, tínhamos um autêntico medo e perigo de outra guerra mundial. Deus quer nos salvar de nossos erros e por isso nos envia a Virgem. Aliaga não pediu perdão ao Papa. Você tinha que ter morrido. Me explique o terceiro segredo de Fátima. Quando rezamos, mudamos o rumo da história. Assim, de repente, a queda da União Soviética quase como um milagre. O Estado Islâmico está assaltando igrejas, destruindo templos no Iraque e na Síria. Devemos, pois, rezar a Maria. No final, meu imaculado coração triunfará. Não sabemos a data precisa, mas estamos convictos de que chegará. Fátima, o último mistério. Fátima, o último mistério. Legenda Adriana Zanotto